Hoje é um dia histórico para o esporte brasileiro, em especial a ginástica rítmica. Estamos anunciando aqui o apoio do Ministério do Esporte para as garantias que darão direito ao Brasil ser sede do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2025. Esse campeonato nós queremos trazer para a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro e mostrar ao país e ao mundo a capacidade, a qualidade e a técnica da nossa ginástica. Estamos todos agora na fé, na torcida e na mobilização para que o Brasil possa conseguir este intento que é realizar o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica no nosso país. Vamos juntos para que esse processo seja vitorioso e as nossas meninas possam ganhar medalhas em solo brasileiro. Agradecemos aqui ao ministro Fulca pela carta de apoio, pela assinatura da carta de apoio para a ginástica brasileira. Agradecemos também à secretaria, ao ministro secretário-geral da presidência, Márcio Macedo. E não tenho dúvida que juntos vamos conseguir realizar o maior Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica da história. Para finalizar com chave de ouro, nosso ano que foi repleto de conquistas e de resultados históricos. A gente está muito feliz e cheia de gratidão pelo apoio. Contem com o Ministério do Esporte, contem com o nosso apoio para que nós possamos cada vez mais crescer, ampliar e transformar esse sonho numa realidade no dia a dia de cada brasileiro. Parabéns a todas as atletas. Parabéns, vocês são orgulhos do nosso país e, acima de tudo, orgulhos da nossa nação. Valeu, gente!